E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e galera, é o seguinte, eu tô muito feliz que finalmente saiu o Until Dawn, eu tava muito ansioso pra jogar o jogo, o game tá disponível em português, e eu quero conferir ele pela primeira vez com vocês, então vamos nessa nova história. Uma minúscula borboleta batendo asas hoje pode levar a um furacão devastador daqui a semanas, o efeito borboleta. Que me lembra de um filme excelente, por sinal, eu gosto muito do primeiro, o efeito borboleta, vamos ver como que tá o game, cara, eu tava muito ansioso por ele e tô muito feliz, a menor das decisões pode mudar o futuro de forma dramática, esse game aqui tem inúmeros finais, tá? Suas ações irão moldar o desenrolar da história, é o que eu tinha acabado de falar. Acho que dá pra vocês perceberem o quão feliz eu tô de estar com esse game, né? Sua história é uma entre várias possibilidades. Escolha suas ações com cuidado. Pode deixar, cara. Sua história é uma entre ellas. Ai, meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para, ela mereceu. Não é culpa dela gostar tanto do Mike. Hannah estava dando em cima dele. Só estou protegendo minha amiga Emma. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. Mike é meu homem. Ei, Emily, eu não sou homem de ninguém. Diga o que quiser, querido. Rona! Opa, ela está aqui. Shhh, shhh. Mike? É a Hannah. Ei, Hannah. Está bem macabro o início com esse cara aqui do lado de fora, cara. Aí, você viu aquilo? A pai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana. Josh? Josh? Tá, comecei a controlar a personagem. Eu não vou falar o que eu pensei. Caraca, que sistema diferente. Tutorial? Use o controle direito para olhar em volta. Objetos reluzentes podem ser inspecionados. da onde está vindo aquele brilho? É do lado de cá? Calma, vem pra cá. Não, é do outro lado, né? Será que aqui tem alguma outra coisa? Não me parece ter. Não me parece ter. Beleza. Beleza. Tinha outra coisa pra cá, né? Não tinha? Por aqui. Ana, você fica tão gostosa com essa camisa. Mas aposto que fica ainda mais gostosa sem ela. Que isso? Venha para o quarto de hóspedes às duas. Mike. Meu Deus, vem. Ai, meu Deus. No que a nossa irmã ingênua se meteu agora? Peguei seu recado. Que bom que conseguiu. Talvez a gente deva começar com, sei lá, uns beijos. E depois a gente vê. Ah, aí sim. Ai, meu Deus. Ela está tirando a blusa. O quê? Meu Deus. Matt? O que está fazendo aqui? Ah. Hanna. Desculpa, Hanna. Isso saiu do controle, mas... Não, é só uma brincadeira estúpida. Droga. Vocês são uns idiotas, sabiam? Hanna. Que babacas. Que babacas. Tá, controle de direito para escolher. Josh. Josh. Porra. Gente, tem alguém lá fora. Mas que merda. Hanna. O que está acontecendo? Onde a minha irmã está indo? Ah, tudo bem. Ela não aguenta uma piada. Foi só uma brincadeira, Hanna. O que você fez? Estávamos brincando, Betty. Nada a sério. Seus cuzões. Hanna. Hanna. Então, vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Cara, isso vai dar zica, certeza. Mano, que medo. Que receio. Eu já penso, quem vai ser o primeiro a morrer? Nossa, puta merda. Droga, Hanna. Cadê você? Hanna. Hanna. Eu estou usando o controle tradicional. Dava para eu ter colocado com sensor de movimento, mas eu não quis. Eu acho mais preciso do jeito que está agora. Maluco, está dando zica já, velho. Começou alucinado já o game. Não tinha uma parada para cá? Tive a impressão de ter visto algo ali. Deve estar ficando louco, noiado já. Ai, caraca, filha da mãe. Eu já estou segurando o L1, tá? Não é muito mais rápido. Eu apertei o R1. Eu apertei o R1. Tá, então a gente tem como assistir eventos do passado, profecias do Totem. Preto. Morte. A possível morte da pessoa que encontrá-lo. Caraca. As tribos indígenas acreditavam que as borboletas traziam sonhos e premonições. Cada Totem prevê um possível evento futuro. A forma como você jogar determinará se essas profecias se realizarão ou não. Quantos mais Totens desbloquear, mais claros os eventos do passado se tornarão. Caraca, velho. Que medo. Hã? Hã? Que merda foi essa? Hã? Hã? Olá? Hã? 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 Você deve estar congelando. Aqui, pega o meu casaco. Eu sou tão idiota. Sou tão burra. Hã? 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 Aguenta Aguenta Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Fiz cagada, né? Eu fiz cagada Antes de começarmos Preciso ter certeza De quem entende certas coisas Ninguém pode mudar o que aconteceu No ano que passou O passado está além do nosso controle Você precisa aceitar isso Para seguir em frente Mas essa revelação é libertadora Tudo o que fizer Cada decisão que tomar a partir de agora Abrirá portas para o futuro Quero que se lembre disso Quero que se lembre disso Enquanto joga seu jogo Cada escolha afetará o seu destino E o daqueles que o cercam Então Você se comprometeu a começar esse jogo Isso é significativo E quero ajudar você a fazer isso Às vezes Essas coisas podem ser um pouco Assustadoras Até aterrorizantes Mas estou aqui para assegurar Que apesar de tudo isso Você sempre achará um jeito De lidar com elas Certo Começaremos com exercícios simples Pode pegar uma carta Quero que olhe a figura no verso E me diga o que você sente a respeito É essencial que responda com honestidade Para aproveitar ao máximo essa experiência Então O que essa figura Fez você sentir? Fale com sinceridade Sei lá velho Feliz ou tenso Tenso Ok Honestidade é bom E o que acha que faz você Se sentir desconfortável? Não tenho certeza Se é algo que não pode ver Então por que isso deixa você tão desconfortável? Digo Há alguma coisa na casa? Ah Então Se não está na casa Onde você pensa que está? Talvez no campo? Ah Entendo E essa ameaça É humana Ou há algum outro medo Sobre o qual você gostaria de falar comigo? É humana Então você acha que há uma pessoa No campo Que lhe ameaça Isso é muito curioso Ah Bem Podemos explorar um pouco mais Seus medos em nossa próxima consulta Eu acho que o jogo Ele vai Inserir Eventos Em função das respostas Que eu dei Pra me assustar mais Eu acho Eu não tenho certeza Cara Esse início foi muito louco Cara Eu estou muito empolgado Mano Eu tenho certeza Que eu vou viciar nesse jogo Pelo que eu já vi Cara Eu perdi Dois integrantes Do grupo Já é isso né Mal comecei a jogar E já fiz cagada Velho É Esse é o Until Dawn Mano Eu estava muito ansioso Meu E eu estou vendo Que valeu a pena Minha ansiedade Ansiedade Falar direito Faz bem Quando você é um comunicador O gráfico até agora Eu achei bem impressionante Tá O framerate Não tanto Mas o gráfico Tá bem Bem bonito O psicólogo Parecia um cara de verdade Falando comigo As personagens Olha Tá com uma modelagem Gráfica Que meu Deus Muito bem Caraca Modelagem muito bem Essa boneca ali Tá meio assustadora demais Modelagem tá muito bem feita Tô gostando da trilha sonora Dos efeitos sonoros Tomei uns sustinhos já E o jogo mal começou Vamos ver como que ele vai continuar E essa música aqui Cara Que isso velho É de tocar na alma Mano Ainda mais Ainda mais nesse jogo Ainda encarregada das investigações Obrigada por me receber De atualizar nossos ouvintes Sobre o caso Hannah e Beth Washington As gêmeas desaparecidas Um ano atrás Durante a noite As garotas Washington Deixaram a segurança Do chalé de seus pais E saíram em uma nevasca Descartam ação criminosa Oficialmente não Tem um indivíduo Que consideramos como um possível suspeito Mas sua localidade atualmente É desconhecida Ele tem uma história interessante Com a família Washington Ele os avisou Que não deveriam continuar O projeto de construção Que a terra era sagrada Para seus ancestrais Sabe Ainda há um sanatório no monte Ele poderia estar escondido lá Meus oficiais procuraram Pelas terras Se as garotas sozinhas Não poderiam ter ido tão longe Parece que aquele monte Traz à tona eventos trágicos Mais do que imagina, Marty Obrigado por estar aqui, Amy Nossas preces estão Com a família Washington Esta noite Neste aniversário Do desaparecimento misterioso De Hannah e Beth Washington Ah, olá Amigos e fãs Tá, vamos fazer isso de novo Beleza Bom, olá Amigos e fãs É pra lá de incrível Ter vocês todos de volta Este ano Primeiro preciso dizer Que estou super empolgado Para receber todos os meus amigos Para o refúgio anual De inverno em Blackwood Tá Então, é Me deem, sabe Um momento Para Falar sobre um assunto Muito chato Agora Eu sei Que todos vocês Estão provavelmente Preocupados comigo E eu sei que vai ser difícil Para todos nós Voltar lá Depois do que aconteceu Ano passado Mas Eu só queria Que todos soubessem Que É muito É muito importante Para mim Que a gente faça isso E eu Eu sei que seria Muito importante Para Hannah e Beth Que ainda estivéssemos juntos Pensando nelas Eu realmente Quero passar um tempo legal Com cada um de vocês E Compartilhar alguns momentos Que Nunca iremos esquecer Será Em nome das minhas irmãs Vocês Entendem? Ótimo Então A gente Vai se divertir Que nem atores pornô Que tal E fazer essa viagem Uma experiência inesquecível Tá legal? Isso Que otário Que maluco babaca E aqui Eu tô ficando mais empolgado Ainda Cara Eu não tinha noção De que a gente Retornaria Para casa Um ano depois Eu achei que O início Que a gente jogou Era o início Da história E acabou Tá ligado? Não achei que ia ter Essa pegada Que Tem de ser um retorno A casa E lá A gente vai Ser perseguido Galera Eu tô ligado Que a gente vai Meu Deus Que insano Blackwood Pines Esse nome Vai marcar Vai marcar História Cara Eu tô com medo Agora que eu vi Aquele cara Ali Ai 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 Olá Tem alguém Aí Será que andar devagar Ou rápido Influencia no barulho Que a gente faz Para encontrarem a gente Ou não Tá Tem que Pular Porque O portão Tá zoado Eu já li O portão Está quebrado O escálio Acho que é por aqui Seguro Seguro Nossa Tem que ficar esperto O tempo inteiro Velho E o medo De errar Um botão Cara E perder um personagem Porque eu errei Um botão Simplesmente Ela está sendo observada Ela está muito Sendo observada Pusias pegadas Ai velho Minha mente Começa a ficar Noiada Caraca Não se mexa Gostei desse conceito Hein Ah Dá para ver O objetivo atual Apertando R1 Características Olha que legal Honesto No caso honesta Caridosa Engraçada Corajosa Romântica Curiosa E ai tem status De relacionamento Puts Muito legal Isso Cara Eu estou bem Impressionado Até agora Com o jogo Eu esperava Coisas boas Nele Mas esse início Está muito Legal Povo indígena E profecias De borboletas Tribos que viviam Nessas montanhas Acreditavam Que as borboletas Carregavam sonhos E profecias De futuros Possíveis A cor da borboleta Indicava A natureza Da profecia Borboleta preta É morte Perigo São as vermelhas Perda As marrons Orientação As amarelas E fortuna As brancas Caraca Oh meu Deus As profecias São só para ficar Mais noiado Dá para ver A qualquer momento A coleção De totens Amarela Orientação Cara Encontrado Por Sam Perto da estação Inferior Do teleférico Esse totem Mas Que ele quer dizer Velho E aí A gente vai Para os fundos Ou olha aqui Antes Tem uma mochila Aqui Cara Sua mala Está aqui Cadê você Você não está Na mala Opa O que temos Aqui Olha só Quem é Que cara Estranho Velho Ele tem um olhar Muito esquisito Mas beleza Você me assustou Desculpa Você É minha secretária Estava tocando Legal Bem Obrigado por avisar Pode deixar comigo Ah Então Encontrei uma coisa Incrível O que? Não vou contar Precisa ver Vamos Por aqui Onde? Logo aqui Vai te impressionar Cara Mas ali Tinha uma parada Não tinha não Aqui Tô com receio De entrar ali Vamos seguir Com o cara E depois A gente vê O que tem lá Vê O que tem lá Se possível Que que é isso aqui Procurado Tá Vitor Milgram Sexo masculino Altura 1,88 Último endereço Conhecido Blackwood Pines Que é onde a gente Tá Procurado Por seu envolvimento Com um crime De incêndio Qualificado Bem como Várias ameaças De morte Qualquer pessoa Que tenha informações Sobre este perigoso Criminoso Deve contatar A PMPB O mais rápido Possível Polícia montada Provincial De Blackwood Se é provincial Pode ser que o jogo Se passe Num lugar fictício Do Canadá Colete pistas Cara Se liga Olha essas Belezinhas Belezinhas Não é bem A palavra certa E por que isso Tá aqui Como assim O que um campo De tiro Tá fazendo Na base De um chalé De esqui Cara Você já conheceu O pai do Josh Sim Ele acha Que é um caçador Famoso e tal Quer tentar Vai em frente Caçador Tá bom Aí vai Tutorial Use o controle direito Para mirar R2 Para atirar É aqui Uau Belo tiro Pistoleiro Isso aí Eu sou mal Eu sou muito mal Vou ignorar Pois foi um caso Claro De sorte De principiante Acho que Não garota Bom Qualquer um Conseguiria acertar Uma garrafa enorme Dessas de tão perto Nossa Tá louco Acertar o esquilo Que mancada Belo tiro Acabou de se ferrar Aí atiradora A carona tá vindo Peraí Tô pegando o jeito disso Vamos Chris O teleférico Cara é Definitivamente Bem estranho Voltar aqui Após um ano É Juro que na hora Que eu cheguei aqui Tudo Voltou na minha cabeça Um ano Passa rápido É A gente tá controlando O cara Agora Galera Eu vou fazer o seguinte Ó Tamo com mais ou menos Meia hora de vídeo Espero que vocês tenham curtido Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Muito obrigado Pela atenção De todos É Não sei como ele consegue isso Eu Seria um caco Bem Vamos ficar Todos de olho nele Ele deve tá passando Por tanta coisa E parece que ele não é Do tipo De cara Que pede ajuda Sabe É Queria pedir pra vocês Deixarem um gostei Um favorito nesse vídeo Obrigado pela atenção De todos Fiquem todos muito bem E galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou